Fala galera, aqui é o Nita Red e hoje eu tô trazendo um novo vídeo aqui para o canal E galera, eu tô aqui no servidor da Hypixel com o tema de Natal Eu vou dar pra vocês uma partida no Simon Sayers E galera, eu não vou fazer uma partida só no Simon Sayers Eu tava pensando em fazer uma partida em cada servidor Então vai ser assim galera Vou começar pelo Brawl e vou terminar no Super Mario Não sei se vai dar pra fazer tudo isso nesse vídeo Não vou seguir com essa ideia não Só vou jogar... Eu errei no nome, eu não queria dizer Simon Sayers Eu queria dizer... Desculpa por isso Por eu ter errado nisso aí Mas isso vai ser normal Qualquer um erra nesse... Nesses casos E galera, eu espero que o servidor colabore e faça uma barra renderizar de uma forma melhor Olha, vocês podem ver que ali já tá bugado pra mim Quer dizer, tudo né Cara, eu odeio isso, cara Eu não sei qual foi o... Ah, o tema é aqui, aqueles que eles botaram pra nossa ilha Galera, eu vou dar um barra, lobby aqui E vou ver se eu consigo Beleza, retornei, mas não renderizou Só tá eu no lobby Vai tomar banho, maldito Que droga, eu dei esses bogos Galera, eu vou dar um pause aqui e daqui a pouco eu volto Bom, galera Bom, galera, eu desisto de entrar no Skywars, galera Então eu entrei no Brawl PvP Já vou mudar aqui a nossa forma de lutar Pra fazer a forma de lutar Porque isso é mais fácil Então Vamos nos preparar e vamos pro ataque, galera O quão bom eu sou aqui nesses... Não, eu acho que não sou, não Vem cá O bom disso, galera, é que eu posso dar dano nele Se me preocupar, tipo, eu posso triscar aí onde eles estiverem Se me preocupar se eu vou acertar ou não Mesmo que eu morra, isso é legal Ah, droga, eu morri Mesmo, galera, nenhuma positiva ainda Eu vou matar esses... Eu vou te matar, vem cá Vem cá, vai morrer Ah, vai morrer Ó o Mike, o T-Link tá aqui, galera O Mike, o T-Link tá aqui Já matamos, galera E ganhamos mais um Eu espero que eu consiga Ó o Mike, eu vou matar o Mike Vem cá, Mike Vai morrer Ai, cadê? Já Ah, que droga Bom, temos mais dois, galera Isso não é ruim Também temos menos dois Vamos tentar mudar isso Ok, mais três e um ponto positivo Como é que ele... Como é que ele tá batendo? Beleza? Ganhamos... Não, são mais três ainda Mais dois e ganhamos... Mais de quatro e ganhamos... Dois pontos positivos Ok? Vou matar... Vou continuar matando, galera Se você Tá percebendo alguns cortes Nos vídeos aí Eu puxo a barrinha Aquela barrinha De ver as horas Pra baixo Isso faz com que A gravação Meio que dá um corte Rapidamente Rápido Eu nunca perco Nesse servidor, galera Talvez... Acho que não Eu não sei Eu tenho sete pontos positivos E um ponto Principal Que é esse ponto Que vocês vêem Depois do mais É Do ponto positivo E galera Vamos ficar só aqui Rodando eles E dando hit E o cara A gente A Mike tem aqui A gente ganhou oito pontos a mais Mais oito pontos Aquele dano, mano Aí a Robotman Nos mata Ai, cadê o Mike Olha o Mike Eu não tô ouvindo a espada Na mão do Mike, galera Que que é isso? Vem cá Ele tá com outro Nome Esse cara aqui É o Mike Esse cara de mim Galera Vou matar ela Ah, me matar Ah Vem cá Vem cá Cadê, cadê Vem cá É o Steve Eu vou matar Steve Eles erraram, galera É Alex Essa aqui é Alex Pronto, mano Eu tô com 13 pontos positivos E 7 pontos principais Verdes Não tô que nem um ponto negativo Tô com 6 pontos negativos E isso Não importa Importante a gente ganhar Esse server Eu sou Do PVP Rapaz, ninguém me ganha Já toma aqui, Mike Já toma aqui, Mike Peraí O Mike Tá dando Ele usa Ah não Já E quem ganhou Foi aquele Eu acho que eu vou jogar mais essa partida E depois Eu termino Encerro o vídeo Eu Tava na série Terranta, galera Mas eu não consegui Por conta do meu gravador É hora de gravar Ele Some daqui Se vocês estão vendo No canto Superior Esquerdo Melhor dizendo Ele vai tá Ele vai sumir, galera Ele some do nada Assim Quando eu começo a gravar E eu fico falando Sozinho Então Tomara que esse vídeo Termine E vai até o fim Ah, galera Eu Espero chegar A esses inscritos Muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram Aí no meu canal Agradeço muito Por imenso De coração mesmo Vocês São grandes parceiros Do canal Espero que vocês Acompanhem meu canal Até o fim, galera E eu vou tá fazendo Vlog especial De 100 inscritos Que vai ser um desafio E Depois desse vlog De 100 inscritos Eu vou fazer um vlog Desafio de Natal Eu espero que vocês gostem Do meu desafio Ele vai ser Chato pra mim Aí vocês Vão Tipo Que ele vai ser Vocês vão estar vendo Eu sofri Eu não sei se você Seja o nível dos outros Sofrer Provavelmente sim Mas galera Vamos parar de falar nisso Vamos encerrar Esse assunto E Vamos nos concentrar E matar os outros Vou matar esse canino Eu sobe aqui Vou matar esse outro aqui Então Vem cá Já toma esse Esse crítico aqui Beleza Já matamos ele Ok galera Já estamos Ou não Já Já Deu um erro aqui Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eu tô mirando Eu tô mirando em um Eu tô mirando em um galera Porque eu quero Eu quero ganhar Pontos Positivos Olha o Steve Ele quer vingança Galera Vamos correr Ah não Ele quer vingança não Não consegui bater nele Ok Vou matar esse cara aqui Vem cá Vem cá Ai não Vou morrer Vou morrer Já morri Vou morrer Ah vem cá Droga Morri Morri pro mesmo cara Que eu tava tentando matar Então vou matar ele galera Vou matar ele Já matamos Estamos com 5 pontos positivos Vou dar crítico nele Eles me deram crítico Já tomo esse dano aqui Cara Vai gostar desse Milada Morreu Vem cá Vem cá Cadê 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 os caras meu Eles Eles são do nada Tipo Passam por eles Eu não vejo eles Que droga Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cadê Cadê Vamos começar A A dar Vou tentar Pra dar crítico Aqui nesses caras Não dá crítico Se não Matava eles Mais rápido Galera E parece Enquanto ele estava voando Tinha pulado Alguma coisa assim O bom galera Que quando os pessoal Se reúnem Um lugar Para matar os outros Os outros Estudiam Vem pra cima E começa a treta E como sempre Às vezes Eu sempre digo Estou assistindo uma treta Vamos matar esse cara aqui Bom matar Caraca Vocês viram lá galera Aquele olé Não sei se vocês perceberam Mas pra mim foi Toma aqui já Robotman Ah não Robotman Cadê Droga meu Bom Ganhamos nove pontos Positivos Seis negativos E não está mal E parece que eles estão Ah já acabou De novo O cara É que mesmo o cara Ganhou galera Ele é muito fera Então galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Eu não vou entrar No Brawl Vou esperar Terminar aqui De Carregar No modo normal Eu espero que vocês Estão gostando Desse vídeo galera Então muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo Galera Falou Opa Deu um bug aqui Foi mal galera